Música Terceiro disco individual de Marcelo de la Croix, Treza Vento, foi lançado em 2020, ano em que foi nomeado para o Grammy Latino na categoria de cantor e compositor. Para falar sobre o álbum, o mediador do Obra Comentada, Felipe Antunes, recebe, além do próprio Marcelo, o cantor, compositor e professor da UFPEL, Leandro Maia. Eu tive a honra de ter sido convidado pelo Felipe e pelo Marcelo de la Croix para falar sobre esse grande disco chamado Treza Vento, que é o disco super elogiado pela crítica e pelo público, roda aqui nas nossas emissoras e a gente vai falar um pouquinho sobre os processos criativos desse disco. E nessa conversa relembramos como foi o processo de composição das músicas, as parcerias, o processo de gravação do disco, a participação dos músicos, alguns muito jovens convivendo e gravando com músicos já de longa trajetória com quem eu já tinha trabalhado antes. Eu vou estar dando meus pitacos também, em especial sobre a escrita de letra e o diálogo com os escritores que a gente faz nesse disco bonito, com Guimarães Rosa, com Érico Veríssimo, com Cervantes e um monte de gente. O público é convidado a colaborar com artistas em situação de vulnerabilidade através da conta do Centro Cultural 25 de Julho. Então fica o convite para o dia 20 de março, às 16 horas, no canal do YouTube do Felipe Antunes, vocês virem bater um papo com a gente. Vamos todos ficar em casa o máximo possível para a gente poder sair dessa pandemia o mais rápido possível. E as menininha cacho, cacho, chacoalhando o pensamento...